Novinha do baile que se amarra em fuder Vem pra cá que eu vou te satisfazer É o MC Quest que te faz uma proposta Toma linguada, uma linguada na tua xota Toma linguada, uma linguada na tua xota Quer tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo? Tem guarda no crelo, nem guarda no crelo, nem guarda no crelo, nem guarda no crelo Eu sei que toda mulher gosta, nenhuma dela jejeita Tira a roupa, é só relaxar Toma linguada, toma linguada, toma linguada na buceta Eu sei que toda mulher gosta, nenhuma dela jejeita Novinha do baile que se amarra em fuder Vem fuder, 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 fuder Fudei, 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 fudei Vem pra cá que eu vou te satisfazer É o MC West que te faz uma proposta Toma linguada, uma linguada na tua chota Toma linguada, uma linguada na tua chota Eu sei que toda mulher gosta, nenhuma dela jejeita Tira a roupa, é só relaxar Toma linguada, toma linguada, toma linguada Toma linguada, toma linguada na buceta Eu sei que toda mulher gosta, nenhuma dela jejeita Vem fuder, 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 fuder Avisa lá, rapaz, novinha Que hoje eu sou cara, buscara, 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 buscara Hoje eu vou comer bucita Hoje eu sou cara bucita, peru na bucita, peru na bucita Hoje eu sei que você quer tá com vergonha de dizer Esse é o Alex Souza, esse moleque tira onda Ele é o bicho da goiaba branca